Estamos a gravar. Olha, então, esta é a Rádio de Borre. Esta sociedade é um espetáculo. Câmbio. Bom dia, pessoal. O espetáculo é tautologicamente espetacular. O espetáculo tem um caráter fundamentalmente tautológico. Isto decorre do simples fato dos seus meios serem, ao mesmo tempo, a sua finalidade. Portanto, no espetáculo, meios e fins são idênticos. É o sol que nunca se põe no império da passividade moderna. Recobre toda a superfície do mundo. Se banha indefinidamente na sua própria glória. O espetáculo é a imagem da economia reinante. Não quer chegar a nada que não seja ele mesmo. Para ele, portanto, a finalidade não é nada. No espetáculo, o desenvolvimento é tudo. Como tal, a sociedade que se baseia na indústria atual não é fortuitamente ou superficialmente espetacular. Ela é fundamentalmente espetaculista. O espetáculo é a principal produção da sociedade atual. E é essa a principal produção enquanto 1. Indispensável adorno dos objetos produzidos agora 2. Demonstração geral da racionalidade do sistema 3. Setor econômico avançado que molda diretamente uma quantidade crescente de imagens e objetos Olha, eu tenho aqui então as notas de rodapé. O adorno, pronto, é a brincadeira que a Cecília fez e muito bem, não é que está aí. É um jogo de palavras, mas faz muito sentido, já que o Teodoro Adorno foi um dos mais importantes críticos da indústria cultural do século XX. Então foi muito boa essa relação dela. E a nota 3, as imagens e objetos, aqui um ponto que vale a pena destacar. Quando o DeBorre está escrevendo isto em 1967, ele não podia prever isto. Mas no entanto ele acerta nisto. Aqui na nota 3, a pé diz, segundo várias fontes, a cada minuto mais de 500 horas de novo conteúdo é adicionado ao YouTube. Isso corresponde a 720 mil horas de novos vídeos por dia, que ali são acrescentados. Agora vejam o ponto 3. Setor econômico avançado que molda diretamente uma quantidade crescente de imagens e objetos. Pronto, Eduardo, valeu-me muito por estares a ler, foi muito legal. Vocês querem comentar? Alguma coisa que queiram dizer? Eu estou a ver aqui, o Alberto diz, manda esse meme depois. Interessante essa sua colocação. Pois, ontem mesmo estávamos falando da tautologia do meme. Olha, essa foi boa. Eu não tinha pensado o próprio meme como tautológico. Bem legal. Não tinha, não fiz a associação. Eu mando, depois faço isso. Algum comentário, vocês? Dá-lhe uma. Duas. Três. Então, olha, eu vou passar então aqui o desmontar a apresentação e botar aqui na tela o nosso texto. Pronto, nós agora vamos para a tese 16. Jorge, estás podendo ler? Com vontade de ler. Agora tu diz não. Podemos ler, podemos ler. Mas não te sinta pressionado. Não te sinta pressionado. Pressão. Pronto. Valeu, vai. Eu vou me então silenciar. Câmbio. Vamos lá ao espetáculo da sociedade. A economia, o Isaac, totalmente submetido, submetidos ou submissos. Não veja aí o reflexivo. Eu acho que esse seu aí está, não deve existir no texto original. E não é rien que l'economie se développando por ela mesma. É apenas a economia se desenvolvendo por ela mesma. E ele é o reflet. Ah, ok. O espetáculo. Ele não é rien. O espetáculo não é nada além do que a economia se desenvolvendo por ela mesma. O espetáculo é o reflexo fiel da produção das coisas e a objetivação infiel dos produtores. Legal. Olha, então a gente agora passa aí. Eu gostava para mudar as vozes também. Alberto, queres ler aí a tradução em português? Se der, claro. Nunca vejam que eu... É realmente só um pedido. Pronto. Que seja para mudar as vozes e a gente poder também ouvir outras colocações. Então, pronto, está aí a 16. Aqui realmente não se vê bem, mas está domina, não é? Pronto. O espetáculo domina os homens vivos quando a economia já os dominou totalmente. Ele nada mais é que a economia desenvolvendo-se por si mesma. É o reflexo fiel da produção das coisas. E a objetivação infiel dos produtores. Agora, deixar o espaço aberto para os comentários. Eu tenho aqui, eu já preparei adiante, vou botar aqui, pronto, à frente. Talvez ajude, como eu vou organizando isto, eu organizei assim o que aqui está dito. A tese 16. O espetáculo espelha a dominação econômica. O espetáculo tem o poder que tem, porque a economia já nos tem totalmente sobre julgados. O espetáculo nada mais é do que a economia se desenvolvendo por si. O espetáculo é o reflexo fiel da produção das coisas. O espetáculo é a objetificação distorcida de quem produz. E aí, ajudou? Algum comentário? Então, eu acho que aparecem aqui alguns elementos que a gente já comentou anteriormente. que é o caráter, digamos assim, abstrato, que orienta-se, que termina orientando, na verdade, uma regra prática, que termina se tornando concreto dentro das relações do espetáculo, que trabalham inicialmente. Eu acho que dá para fazer também uma associação com dois tipos de espetáculo que o Deboa vai abordar mais aprofundadamente posteriormente, que é a questão do espetáculo concentrado e do espetáculo difuso. O espetáculo concentrado está habituado dentro de uma localização mais hierarquizada, digamos assim, burocrática. Inclusive, enquanto as próprias críticas que são feitas ao próprio capitalismo, dentro dos próprios movimentos de esquerda radical, onde se utilizam do próprio fetiche da crítica ao capital, a gente já falou sobre isso várias vezes, inclusive, para poder centralizar um discurso. E isso, para o Deboa, também faz parte do espetáculo. Digamos assim, a própria crítica é fetichizada. A crítica de uma esquerda radical ao capitalismo termina tornando-se o próprio espetáculo. É o efeito de plataformização da crítica radical, digamos assim. A crítica é mais um braço de um discurso centralizador do espetáculo. E o espetáculo difuso a gente também já tocou nessa questão várias vezes, que é justamente o espetáculo se transfigurando, se diluindo como água em todos os aspectos sociais que sustentam ou se reinvestem no processo do espetáculo, não só exclusivamente sobre a égide capitalista, que a gente já tocou isso várias vezes, inclusive, a gente já discutiu sobre... Ah, o capitalismo, ele tem uma... Ou os capitalistas, na verdade, eles que são responsáveis pela reprodução do espetáculo, também, mas não só. Acabei de falar da questão das supostas críticas revolucionárias que são introjetadas dentro de uma certa lógica de reprodutibilidade do próprio espetáculo. Então, é um modo de ocorrer, mesmo que através de supostos antagonismos que colaboram reciprocamente para a manutenção do espetáculo, digamos assim. E aí o desafio é como romper com esses falsos antagonismos em determinada medida, não dizendo que toda crítica que se faz ao espetáculo é necessariamente espetáculo, mas há de se ter cuidado para não fazê-lo, simplesmente fazer uma distinção que é muito costumeiramente aceita da relação, por exemplo, da separação entre discurso retórico e prática, o que é muito comum também, porque a gente, por muitas vezes, está delegado a um lugar de inação também, a gente termina reproduzindo isso automaticamente. Aí eu abro para comentários aí, para vocês, essa é a minha colaboração no momento. Oh, valeu, valeu, valeu. Muito, muito legal. E aí, vocês, Felipe, e aí, Jorge, Eduardo, vocês têm alguma coisa a contribuir? Eu, Alberto, eu fui tentando... Não, estou... Pegar, não é o que tu ias dizendo? Talvez não tenha sido tão preciso quando, mas pronto, tentei. Deixa eu só comentar uma coisa aqui. Eu disse que os capitalistas são responsáveis pela produção do espetáculo, mas que se vê, apesar de não serem apenas eles os responsáveis. Se percebe isso dentro de uma ótica da esquerda radical, mas a própria esquerda radical, ela termina também sendo responsável pela reprodução do espetáculo. Ah, ok, ok, ok. Pronto, olha, o Eduardo... Em certa medida. O Eduardo se inscreveu para escrever, para falar, eu passo, e eu vou tentar redigir aqui novamente. Valeu muito pela correção. Eduardo. Lendo essa parte aí, eu me lembrei também, assim como o Alberto, do encontro anterior, porque me veio na cabeça, é aquela tese que eu defendo, né, que o espetáculo, ele sempre existiu, e o capitalismo, ou sociedade de mercado, como a gente quiser chamar, o que ela faz é privatizar esse espetáculo e cobrar ingresso. Ou seja, no capitalismo, na sociedade de mercado, tudo vira mercadoria, até o espetáculo. Então, esse espetáculo vira mercadoria, sendo assim, o que o capitalismo, a sociedade de mercado fez, foi tirar o livre acesso ao espetáculo, digamos assim. Boa, essa foi muito legal. E quando o espetáculo é gratuito, é porque você é o produto. Por exemplo, na televisão, o produto não que está sendo vendido, o produto é você, que está assistindo a telemovela e está gratuito, você não está pagando nada, pelo menos aqui no Brasil você não paga. Ah, peraí, então, Jorge, tu trouxeste um ponto bem interessante, não é? Que seria, o teu ponto seria, para uma pessoa que está assistindo a novela, ela não é a consumidora, embora ela esteja consumindo o espetáculo, ela ao consumir o espetáculo, ela é transformada em produto, porque agora a televisão vende essa atenção da pessoa para a publicidade, não é? Para os pagantes de publicidade. Exatamente isso. Ok. Toda vez que você estiver vendo algo gratuito, você é o produto. No YouTube, por exemplo, você é o produto, não é? Justamente isso, o YouTube e a televisão estão vendendo aqueles passos para outra pessoa, para outra empresa, não é? é... Desculpa, isso é a defesa... Estão se vendo o carro do ovo? O carro do ovo português? Sim. Tem carro do ovo aí? Não, não, não tem. É o padrão só, mas é tipo o carro do ovo. Desculpa, eu estou a ouvir e pensei, vocês devem estar a ouvir também. Pronto, é o carro do ovo aqui do Sintra. Desculpa, Jorge, eu não devia ter entrado. Por isso a... Como é que se diz? Isso que tem na Inglaterra, isso tem na França também que está caindo um pouquinho. E tem na Alemanha. O Estado ser representado nos meios de... Na televisão, na rádio, para tomar um espaço importante para... Eu estou falando da BBC, em Londres, estou falando da Rádio França e todas as três, são três TVs, são quatro francesas que são financiadas por impostos, taxas, diretamente pagas para isso. E na Alemanha, que a... Aquela Deutsche Welle e o sistema deles lá de estatal é financiado por uma taxa obrigatória. então é uma maneira de fazer com que... Tentar fazer com que esse espetáculo não seja tão dirigido em direção à vontade do capitalista. Porque... Bom ponto. Bom ponto. Existe uma tendência de... Se o... Um telejornal, por exemplo, apresenta propagandas e se o... O repórter, o radialista, né, que está fazendo... Emitindo a notícia, se ele daquela mesma boca sai também um anúncio de alguma coisa, significa que o anunciante tem uma influência muito forte, né, na notícia, né? Isso é muito ruim. O anunciante tem... influência na informação que se divulga. Isso é um bom ponto. É uma forma de deformação da informação, né? É por isso que esteve... que o sistema estatal é tão forte na Inglaterra, no Reino Unido, na França e na Alemanha. Eu acho que na Bélgica deve ser assim também, né? E também na... Em Portugal também tem uma TV pública forte, né? Eu me lembro. Tem TV pública, tem rádio pública e é como... E é financiada... E é financiada pelas próprias pessoas porque elas pagam a taxa... Eu acho que é na... Na conta da água ou na conta da luz. Se calhar acho que é na da luz. É. É uma parcela pequenina mas cobram toda a gente além deles injetarem também outro dinheiro. Mas em todo caso a TV pública portuguesa tem publicidade. A francesa já tem também. A francesa tem também. Tem também. A BBC tem. Eu acho que se eu me lembro bem também tem. Diga. Não, mas eu só queria... Porque tu disseste um ponto muito importante, não é? Que o fato dos governos, certos governos tentarem resgatar um espaço dos mídias para servir o público e não ficar na mão dos interesses económicos poderia-se servir como um bocado como uma oposição uma tentativa de fazer com que o espetáculo não estivesse só nas mãos do poder económico. Mas aqui isso levanta outro problema que é o problema do espetáculo servir quem está no poder. A gente vê que o espetáculo não é só vamos dizer não é só do lado das economias capitalistas que o espetáculo tem a centralidade que tem. O espetáculo é usado por todos os organismos de poder. O espetáculo uma sociedade como a chinesa também tem o espetáculo na sua mão e segura ferreamente o espetáculo na sua mão. Pode não haver em certos espaços pode não haver uma livre discussão mas o espetáculo todos querem tê-lo na mão. Pronto essa seria a minha contribuição. O Alberto tu tens estado aí a comentar e queres falar? Muito brevemente ontem a gente fez uma live com o especialista em Bilxon e levantou algumas questões que terminou trazendo alguns diálogos com o Debord também porque ele ele fala ele falou ontem de um processo de um certo reinvestimento que passa no Bilxon sobre algo que está em alguns dos livros dele mas algo que está sobre a égide do terror do igual que é uma espécie de nivelamento que ocorre dentro de uma lógica digamos assim de reprodução de um de um certo sentido e a gente pode entender também como espetáculo mas pode entender também como processo de plataformização de nivelamento como por exemplo do Instagram onde a gente vê que várias pessoas tiram várias fotos nos mesmos lugares do mesmo jeito porque aquilo vai trazer um certo sentido de prestígio por uma espécie de nivelação de produção dessas imagens naquela rede social isso é o que o Bichurran chamaria de terror do igual ele até critica Deleuze por isso também apesar de eu achar que a crítica dele também ela não é tão assertiva que o modo de ocorrer esquizo seria uma espécie de nivelamento também mas trazendo para a questão do meme que a gente comentou ontem o meme é uma espécie de viés de confirmação também o meme parece que dentro dessa lógica de plataformas virtuais e aqui deixando claro que eu não entendo que é uma distinção entre virtual e real o virtual para mim é real também lógico que tem suas especificidades essas formas de ocorrer o meme vira uma espécie de espetacularização do argumento o meme parece ser uma espécie de argumento espetacularizado que vem por confirmar e até curioso você ter trago o meme do Socrates que é muito paradigmático isso apesar de ter uma consistência argumentativa ali você mesmo explicou mas geralmente o meme não é utilizado como esse aspecto de profundidade de investigação ele é utilizado como um viés de confirmação para poder ser replicado e dar sustentáculo ao processo de reinvestimento autológico inclusive dentro da erva política o meme na eleição de Bolsonaro por exemplo foi extremamente fundamental não que não ocorra em outras supostas vertentes políticas supostamente cantagônicas e aqui o supostamente antagônico é proposital mediante o que a gente está colocando aqui e se tudo faz parte do espetáculo se a própria esquerda radical em certa medida faz parte do espetáculo quem dirá os processos de plataformas de partidas principalmente no Brasil então só para ressaltar essa questão de como isso aparece também como uma certa reprodução de reinvestimento autológico inclusive dentro de questões que a gente já abordou aqui como por exemplo o que é que confirma uma metodologia científica é a própria metodologia científica que se autovalida você pode pegar essa questão que eu estou chamando aqui de vieses de confirmação para um sentido de uma crítica do espetáculo para os aspectos políticos em sentido amplo inclusive para uma crítica da unilateralidade das metodologias científicas da unilateralidade política da unilateralidade da crítica da unilateralidade do discurso inclusive e de forma a gente conceber o mundo em sentido amplo então essa é a minha colaboração só para acrescentar a questão você falou a questão aqui a gente paga a TV portuguesa e aí vem descriminado na conta de luz a gente paga um monte de coisa a gente nem sabe o que paga e às vezes a gente não sabe nem reivindicar o que é que está pagando mas a gente paga então me parece um sintoma do espetáculo também essa questão de produzir aspectos digamos assim de sustentação do espetáculo mas está meio alinhado daquilo que colabora dentro do aspecto de plataformização do Estado porque o Estado de certa forma aqui para o Debord me parece um sintoma do espetáculo centralizado que é o aspecto de centralização do espetáculo diferentemente lógico que tem uma certa confluência também o espetáculo difuso ele ocorre de outras maneiras nos costumes no meme por exemplo nos costumes virtuais no processo de reprodução e aí tem uma outra questão que eu acabei me lembrando agora também é que é uma mudança de paradigma a partir da questão da produção até determinado momento na história da humanidade a produção ela era muito bem localizada a partir de um produto que era manuseado e que era produzido hoje em dia essa produção é centrada em nós mesmos é uma produção de si você falou da questão do YouTube o produto somos nós mesmos como o Jorge colocou e o que nós vamos entregar somos nós mesmos através de uma incessante produção de imagens no YouTube por exemplo isso que a gente está fazendo aqui por exemplo isso é alimentar de certa forma uma plataforma espetacularizante como a Google e o YouTube é um exemplo lógico que eu acredito ainda eu gosto de acreditar no poder disruptivo dessas práticas mesmo dentro de um processo de plataforma e achar essas disrupções é que é o desafio em sentido concreto só para finalizar valeu epá que comentário foi muito legal epá olha eu fui de novo transcrevendo essa questão da unilateralidade o de Bor já tinha tinha falado há no espetáculo uma unilateralidade é uma das características e tu também tiveste a falar como um espetáculo difuso ocorre nos costumes como no meme deste o exemplo e tu falaste isso muito interessante isto é muito interessante porque liga com a próxima tese a tese de 17 nessa mudança de paradigma da produção se antes ela ocorria num certo lugar ela agora ocorre em nós mesmos nós criando um incessante fluxo de imagens objetos muito legal é pá muito 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 legal Eduardo tu estás inscrito mas deixa-me só perguntar aqui ao Jorge Jorge tu botaste esse comentário aí grande tirado da Amazon francesa queres contextualizar eu pedaria para contextualizar-se eu traduzi isso é traduzido do chat de GPT mas também esse trabalho está em francês mas eu coloquei isso aí como uma provocação que é o seguinte ele está a pessoa que está comentando está dizendo que o espetáculo de hoje não é diferente do espetáculo na Roma Antiga e aí está dizendo assim nossas sociedades modernas apenas multiplicaram as ferramentas disponíveis a verdade a novidade deve ser buscados na abolição das distâncias aí é que minha pergunta vocês acham que essa que Debor está indo na direção desse comentário ou seja esse espetáculo de Debor que se refere a qualquer espetáculo na história humana ou há algo de novo eu vejo o que eu estou querendo perguntar eu estou querendo perguntar se Debor está vendo é o espetáculo no capitalismo porque vocês sabem o capitalismo é uma forma econômica uma formação econômica que se dá em um certo momento então vocês acham que essa crítica dele é uma crítica ao espetáculo dentro do capitalismo é uma uma análise que seja ou de qualquer espetáculo na história humana existe um sumo um fulcro do espetáculo ou é um espetáculo diferenciado é uma pergunta que eu deixo aqui de repente para a leitura do resto do texto E Jorge foi bem colocado porque tu verás na próxima é o do capitalismo não é é atual ele está a fazer uma análise atual e ele não vai entrar numa ontologia do espetáculo Pronto então o comentário está equivocado Pronto não porque sim num certo sentido não no outro porque de fato serve como paradigma daquilo que a gente não deve compreender aqui isso é muito legal porque a gente vê assim essa pessoa está a dizer mas o espetáculo sempre houve mas o de Borre está a dizer sim ele sempre houve mas agora é diferente Pois é isso eu também acho que o de Borre está fazendo como é uma crítica marxista ele está fazendo uma crítica a essa nova maneira capitalista de explorar a produção porque em Roma em Roma o que o que acontecia o que acontecia no Coliseu e antes do Coliseu você sabe aquela coisa de Nero aquele aquele aquela catombe lá que ele fazia com os com os cristãos não acontecia no Coliseu né está no Coliseu só nos filmes porque o Coliseu é posterior a Nero então aqueles espetáculos aconteciam sempre existia essa coisa de espetáculo em Roma mas não tinham esse objetivo esse objetivo de vender produto nem tinha nem tinha uma concepção econômica da sociedade né era mais bom em circo mesmo né vendia assim o espetáculo né o Estado estava interessado nisso né isso é legal isso é legal tipo ele vendia o espetáculo sim mas Jorge acho que ainda bem que trouxestes isso porque há uma diferença radical não é é que os caras estão mesmo morrendo a gente agora contenta-se ver gente a morrer na TV sim sim a gente sabe que é mentira mas a gente está tudo contente ele morreu Nietzsche 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 na janela ajuda moral diz que que é bom é bom é bom fazer é bom fazer sofrer ver sofrer melhor ainda entendi e o Lucrécio diz isso também é que engraçado diz porque porque isso é o princípio do livro 2 podem ver ele está a dizer isso mas no sentido de se sentir paz porque ele diz assim ele usa isso como exemplo vocês estão a ver alguém a afogar-se no mar vejam vocês estão a ver um barco a afundar-se no mar vocês do lado que cabe vocês vão se sentir assim foda-se ainda bem que não fui eu é isso é o cara está a ver o Alberto trouxe aí uma coisa interessante do Instagram e do YouTube que a gente vai colocando as imagens ali eu acho muito interessante quando tem assim tem uma uma coisa que passa no Instagram que assim cuidado imagens fortes aí você só vai ver se você clicar é tão perverso isso porque ele lhe atrai para aquilo que você gosta quer ver os outros sofrerem uma briga um esfaqueamento um acidente é tão perverso isso essa coisa de cenas fortes você cenas fortes se você acha que são cenas fortes é o que você está mostrando isso é um convite a pessoa a ir lá e clicar isso é tão perverso o Jorge esse ponto que tu trouxeste eu hoje estava a pensar pertinente com vocês tendo o Eduardo vou passar a voz ao Eduardo com isto eu estava a pensar assim o Jorge outra vez lembrou eles quem são esses eles vim a pensar isso quem são esses eles e hoje fiquei assim com aquela eles é toda esta nossa confusão é a mudança de sempre são sempre diferentes diferentes a atores mas a confusão permanece o eles somos todos nós o eles que eu falei é o dono da é o dono da página faz sentido Jorge eu não estou a corrigir eu estou em linha contigo eu quero muito mas os entes mudam isso eles estão sempre a mudar e eu não me estou a excluir o Alberto disse assim recuperando algo que ele disse assim somos nós agora o espetáculo ocorre em nós nós criamos esse stream incessante de imagens a objetos e eu com isto vou passar ao Eduardo Jorge valeu não te queria interromper Eduardo é pessoal o que eu vou falar agora é um gancho do que Jorge falou que ele falou sobre a imprensa e aí eu estava pensando assim que uma imprensa ideal seria aquela que descrevesse os fatos ou seja colocasse uma imagem à nossa frente com dois caras brigando e a repórter simplesmente dissesse ali tem dois homens aos murros tem dois homens brigando e pronto esse seria o fim da reportagem e aí me veio na cabeça porque o Jorge falou e eu achei muito interessante que realmente a gente quando é criança que no ditado popular pelo menos no Brasil não sei se Henrique vai pegar essa mas eu explico as pessoas dizem as crianças os pais tenha consciência rapaz como que apelando a uma a que no seu íntimo você tivesse o melhor julgamento para determinada coisa ou seja você você não está sendo você tem que buscar no seu íntimo essa coisa da moral e quando a gente vê um descrever ver ver uma reportagem com descrição dos fatos seria o mesmo que um um gorila ver dois gorilas brigando e simplesmente ele viu e viu que era uma briga os dois gorilas estão brigando mas aí como a nossa consciência já de adulto ela é atravessada por vários espetáculos a gente vai olhar para a briga e vai dizer quem tem razão quais são os motivos e o que é que o que é que vai ser feito com esses homens quem vai preso quem não vai ou seja vai o espetáculo da lei o espetáculo da moral está tudo lá a gente quer saber além do fato da curiosidade claro está todos os espetáculos atravessando a nossa consciência ou seja não há uma crítica sobre a violência em si não há esse apelo à consciência a um julgamento seu a busca de uma coisa interior sua como quando o pai diz quando a gente é criança pelo menos eu peguei essa fase a gente está atravessado por outros espetáculos para formar a nossa consciência sendo assim eu pensei que as narrativas elas são o espetáculo porque as narrativas são a mensagem propagada logo o espetáculo é propaganda o espetáculo é propaganda é isso que eu pensei baseado aí no que Jorge disse é isso aí o Eduardo só 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 uma coisa cara é o seguinte veja que quando a imagem é colocada na televisão ou ou no outro na outra mídia qualquer certo ali já tem uma edição então eles não estão mostrando como se diz os fatos porque os fatos eles são existe algo lá mas tudo que você disser tudo que você filmar vai ser uma edição do que está lá então já é uma interpretação então agora imagina que e quem jogou a imagem está editando a imagem está editando a imagem porque está escolhendo umas partes quem filmou escolheu se filmou com cuidado escolheu a melhor que vou mandar ele que ela deseja cortou tem não sei se você nota na televisão tem os espaços cortados e aí quando a pessoa vai falar quer dizer aqui tem dois homens trocando murros certo isso é uma maneira de dizer outra maneira de dizer o mesmo fato é o seguinte aqui tem dois bandidos trocando murros outra maneira de dizer é assim aqui tem um negro e um branco trocando murros aqui tem entendi então vamos lá não existe descrição dos fatos tal qual se diz deixa eu só também lhe avisar que esse negócio de pedir pelos fatos e não os comentários que a imprensa não comente isso é um negócio meio de extrema direita viu cara só avisando aqui o ex-presidente o ex-vice-presidente ele é um general hoje ele é senador né ele é um cara de extrema direita e ele ele criticava a imprensa nesse sentido que a imprensa não deve comentar a imprensa deve simplesmente listar os fatos né e é muito eu fiquei eu fiquei chocado com esse negócio né e ele diz de uma maneira ele dizia de uma maneira muito amistosa né porque é um cara que tem umas palavras muito fáceis e muito aparentemente muito generosas contrariamente ao presidente né e pra mim o grande perigo era esse cara né no governo era o vice-presidente né e e exatamente isso isso é uma é uma maneira da extrema direita dizer olha não não diga o que está acontecendo não diga o que aconteceu simplesmente mostre mas vamos mostrar isso já é uma maneira e outra coisa que você lembrou que é muito interessante essa coisa do espetáculo do os espetáculos que estão na vida né isso está no no nível estrangeiro né o estrangeiro merçou né ele é condenado porque ele mata um árabe né na na Argélia e aí ele é levado para um tribunal e ele está ali né na condição de réu e ele olha para o público olha para o juiz vestido de tal e tal maneira olha para o advogado para o acusador vestido de tal e tal maneira e aí ele se dá conta que aqui não é espetáculo né entende é muito interessante ele se dá conta que é um espetáculo é só isso obrigado ok eu me inscrevi olha valeu Jorge e valeu Eduardo que bem Jorge valeu e não é pelos apontamentos e Eduardo que comentário como eu vi o Eduardo falando foi tão legal porque bem não me tinha ocorrido ver assim mas eu no outro dia vi este cómic na internet eu gostei muito dele isto são dois alienígenas isto no cómic é imaginem a vida se fosse habitada por alienígenas se os alienígenas estivessem a viver na terra como é que eles descreveriam as coisas então eles descrevem tudo literalmente e isto faz me pensar nessa literalidade do repórter o repórter o que está a ver o repórter diz assim eu vi duas pessoas brigando ponto e a fim de reportagem vamos dizer todas as reportagens eram assim era sempre a descrição literal sem julgamento moral e a gente não vê isso de fato acontecendo implícitos já estão todas essas consciências que o Eduardo mencionou que já nos chegam prontas como espetáculos e isso para mim eu pensei que massa que detalhe bom e outra coisa que eu queria partilhar é curto Jorge é genial deixa-me dizer a ideia o conceito de engenharia reversa porque o conceito não é só a expressão é o conceito fazer engenharia reversa aplicada aqui aplicada a este objeto dá uma uma claridade metodológica que é muito importante os temas são super pegajosos super pegajosos querem usar outra expressão são colantes aquilo é assim se a pessoa já tiver se a pessoa já tiver ali os ganchos prontos então ela é logo fisgada pronto o cara diz a palavra e de repente a pessoa x para um lado ou para o outro não importa qual o cara vai ficar defendendo porque é qualquer coisa assim pronto seria assim a engenharia reversa permite desmontar a máquina sem ficar agora eu tenho que ver a máquina funcionar direita não a máquina não vai a gente está só a desmontar a máquina a gente está só a ver como a máquina funciona a gente quer perceber o funcionamento da máquina e é isso que eu gosto de ver aqui um espetáculo visto assim para mim torna-se uma ferramenta e com isto eu vou passar ao Jorge só complementando a partir do que você disse e do que Eduardo disse os comentários são extremamente importantes no jornalismo eu acho que justamente porque viram a situação nessa sociedade de uma miríade de imagens muito rápidas e muito em grande quantidade eu já disse em miríade de imagens os comentários os comentaristas estão perdendo lugar você veja para começar o comentarista o colunista estão nos jornais na imprensa escrita e porque na imprensa na imprensa televisada o comentário feito de uma maneira mais rápida e talvez até sem cuidado e no jornal está ali estabelecido eu acho que o comentário sobre o que está acontecendo é a coisa mais importante que tem sobre a realidade porque justamente tem uma interpretação por vieses diferentes e cabe ao espectador quem está ouvindo o que está vendo de navegar pela floresta dos comentários porque nenhuma realidade é completamente apreensível ou apreendida a partir de dados imediatos isso não existe fazer fazer com que isso exista é uma espécie de autoritarismo até olha veja contra contra fatos não há argumentos isso é uma coisa muito muito esquisita porque os fatos são construídos eu não estou dizendo que não existe algo lá que aconteceu mas os fatos são construídos entende e ao narrar algo tentar narrar alguma coisa de maneira completamente direta como se aquilo fosse a verdade é um travestimento do comentário porque quando o jornalista começa a narrar algo ele já está comentando sem dizer que está comentando o que é pior porque quando você diz assim olha comentários de fulaninho aí você já sabe que é um comentário você sabe que é um comentário e os bons jornalistas e os bons comentaristas eles já tem uma marca deles que é o nome o próprio nome deles você sabe eu mesmo quando eu abro o jornal eu leio o jornal todo dia eu gosto de tais e tais comunistas e não gosto de tais e tais comunistas porque eu sei o viés da pessoa e é esse viés que é um viés interpretativo quer dizer que todos os outros as outras matérias dos jornais e das televisões que são pretendidamente narrações diretas do que acontece eles são verdadeiros? claro que não eles são travestidos de comentários porque não sei se vocês acompanharam mas recentemente o estadão o estado de São Paulo o jornal teve que mudar o cabeçalho mudou o cabeçalho da notícia como é que você muda o cabeçalho da notícia se no cabeçalho está a descrição do que está acontecendo eles mudaram de uma maneira flagrante sem avisar o eleitor que eles mudaram é o que é mais grave e depois tem um comentarista famoso aqui no Brasil que tinha comentado a partir do cabeçalho aí o Twitter disse que ele estava que ele estava contando mentira porque ele estava falando a partir do cabeçalho que foi suprimido o que é mais grave entende porque isso é um apagado das informações que está em 1984 você apaga uma coisa como se ela não existisse e você colocou lá então se é uma narração por que você precisa mudar o cabeçalho porque não é narração todo cabeçalho toda matéria é uma interpretação de algo que aconteceu entende o que eu quero dizer Eduardo é muito a gente tem que tomar muito cuidado com essa tentativa de dizer que é narração ou é verdadeiro comentário é um comentário que não devia nem estar ocorrendo entende isso é muito é muito e muito do que vem pelo WhatsApp que as pessoas vão acreditando não tem essa cara de comentário tem cara de informação direta e essa crença de que possa haver uma tal narração direta completamente neutra e completamente isenta de interpretações onde mora o perigo entende obrigado desculpa esse o senhor o Jorge sem problema algum de boa eu acho que tiveste falar e foi legal que tiveste a falar eu vou aproveitar e passar para o Alberto que já está inscrito aqui para falar um bom tempo Roberto e que Deus que eu sou eu estou a adorar isso vou fugir só para ressaltar um pouco dessa questão que o Jorge falou recentemente teve uma notícia saiu no jornal por exemplo acho que vocês puderam acompanhar que disse o seguinte fulana de tal em tal lugar bebe dois litros d'água e morre essa foi a forma da que a notícia foi veiculada eu falei putz eu entendo que a pessoa pode de certa maneira consumir uma quantidade excessiva de água de forma abrupta e pode vir a passar mal e isso pode talvez causar um mal-estar e muito raramente possivelmente pode ocasionar um falecimento só que a forma como a notícia foi veiculada não é bem da maneira que aconteceu porque em outro veículo eu fui ver essa notícia em várias questões porque eu sou muito chato sou até às vezes meio cabuloso até conversando com as pessoas no dia a dia eu faço questão de tentar deixar claro o que eu estou querendo dizer para não dar margem ou tentar não dar margens interpretativas do que eu estou falando porque às vezes eu penso uma coisa num nível de complexidade e nem sempre eu consigo expressar isso de maneira o suficiente no que eu estou pensando isso é normal a gente pensa uma coisa de uma determinada forma e às vezes a forma que a gente expressa não faz jus aquilo que a gente está tentando expressar isso faz parte dessa questão de correr atrás da concretude que o Jorge acabou de falar o pensamento tenta correr atrás da concretude e de certa forma o pensamento é a própria concretude é a nossa concretude da nossa subjetividade de certa forma e a gente tem que expressar isso e aí já tem esse ruído de nós para conosco mesmos imagine em relação ao outro e quando eu falo do outro não é esse lugar daqueles que são mas o outro dentro do sentido de relação do nosso aspecto de produção cultural aí o que eu quero dizer só para ressaltar a questão da notícia quando eu fui ver em outro veículo a narrativa já era diferente na notícia olha ela estava apresentando sintomas de desidratação já vinha com dores de cabeça já tinha outros sintomas de mal-estares e aí ela bebeu essa quantidade de água se sentiu continuou se sentindo normal pelo menos no momento no qual ela estava na praia ou no lago ou algo do tipo quando ela chegou em casa ela continuou sentindo os maus o mal-estar os maus-estares ela estava sentindo lá no ambiente veio a passar mal desmaiou e aí veio a falecer então talvez nem seja a questão da água mas a notícia como ela foi veiculada deu a impressão que se ela bebeu água e morreu talvez tenha até sido a questão da água mas a questão que eu quero focar aqui necessariamente é a forma o uso retórico como se faz como se tenta fazer uma leitura da própria realidade ela é uma certa influência na própria realidade ela produz realidade esse é o próprio diagnóstico que os sofistas fazem na época de Platão digamos assim que Platão tentava contestar porque Platão concebia apesar de ter variações e oscilações de Platão também nesse sentido usando algo análogo a essa questão isso não era interessante de forma hegemonica para uma certa defesa uma busca que existe ali em Platão ontológica que predomina ali dentro da época dele lógico que eu entendo que Platão não pode ser resumido a isso mas só para ressaltar essa questão a compreensão dentro do diagnóstico dos sofistas de que a retórica é capaz de produzir determinadas realidades e é por isso que filósofos que são considerados pós-modernos como Deleuze Guattari Foucault até o próprio Nietzsche é colocado aí nessa Derrida são por muitas vezes colocados na localização de sofistas porque eles estão questionando esse lugar do proferir retórico como capaz de produzir determinadas realidades e contestam isso e explicitam essa questão como um aspecto fundamental de produção filosófica linguística dependendo da área de cada um era só isso o meu comentário Alberto mais uma vez eu tentei pegar se houver coisas a corrigir eu vou passar a palavra ao Eduardo sim só respondendo ao Jorge ele tem razão realmente eu vou até procurar pensar em exemplos melhores para não gerar dúvida mas faz total sentido porque só ter um intermédio entre nós e a coisa que seria uma tela uma televisão um tablet e um celular e pelas limitações da tecnologia a câmera só pode filmar até determinado ângulo o que chega a gente não é o panorama geral mas um foco do que a câmera pode dar daquela briga a gente não sabe ao redor se tem gente chorando se tem polícia chegando se tem gente correndo se tem gente esfaqueada a gente não sabe a gente só sabe a gente só sabe o que a gente vê ou seja a própria imprensa em si ela nunca vai conseguir ser totalmente isenta porque ela sempre vai tirar algum aspecto do panorama geral acho que ficou mais claro dessa forma valeu aí olha legal pois é é isso mesmo Eduardo e assim só complementando o que é pior é que o jornal a televisão etc eles estão de olho um olho no espectador e um olho no anunciante porque eles podem eles tem medo de perder o anunciante então eles tem que vender algo tem que jogar algo que algo que venda deixa se você me permitir eu vou dar dois exemplos muito rápido rapidinho um exemplo é o seguinte você traz um equipamento eletrônico do Paraguai para dentro do Brasil por vias ilegais isso a imprensa chama de contrabando só que isso não é contrabando pela lei isso não é contrabando se chama descaminho o contrabando só existe quando você traz algo que é ilegal uma droga por exemplo uma arma que a pessoa não pode suportar isso é um contrabando certo só que a imprensa não nunca vai colocar descaminho não vende descaminho não vende o que vende é contrabando o que vende é o espetáculo certo eu tenho um outro exemplo maravilhoso que eu tenho e eu vou acabar aqui tinha Tom Jobim gostava de se sentar no Jardim Botânico e isso é narrado para o Chico Guarque que ouvia os macucos macucos é um pássaro que tem na Mata Trâmpica e ele ficava lá ouvindo não sei o que ele dizia para o jornal mais de uma vez para o jornal o que você vai fazer no Jardim Botânico eu gosto de ficar ouvindo os macucos aí o jornalista botava assim Tom Jobim gosta de ir pro Jardim Botânico ouvir os macacos aconteceu isso duas vezes aí Chico disse para de dizer macucos que macucos não vende cara que vende é macaco o que imprime é macaco porque é muito mais interessante para o jornal dizer que Tom Jobim vai pro Jardim Botânico ouvir os macacos do que os macucos quem sabe o que é macucos entende o que eu quero dizer então o jornal está muito de olho no anunciante muito de olho no anunciante porque ele e por isso ele está de olho no em quem está lendo porque quem está lendo é que vai comprar o produto de quem está finalmente financiando o meio entende o que eu quero dizer ó Jorge eu fiquei aqui silêncio foi que eu fui numa tangente graças a ti Jorge para te dar o reconhecimento eu estava-te a seguir sim ainda bem que tu e o Eduardo chegaram ao acordo o Eduardo a tua correção ajudou o Eduardo ah mas assim o meu exemplo tem de fato não fui cuidadoso na produção do meu exemplo mas daqui a diante vou ter mais cuidado de fato vou seguir esta sugestão do Jorge e isso também trouxe satisfação estou a ser honesto sim cara eu 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 só acho que você tem que ter muito cuidado em ao ler quem quer que seja qualquer que seja o o o meio eu acho que é aí que está onde mora o perigo é que as pessoas estão lendo a maior parte das notícias isso não sei o que estou dizendo isso é pesquisa que o que as pessoas a fonte maior de informação hoje do brasileiro na grande maioria é o whatsapp são os memes que chegam pelo whatsapp e o meme que chega pelo whatsapp tem valor de fato não é é o valor de um fato entende aquilo ali é a narração exata de um fato é essa essa questão o investimento afetivo na notícia não é que seja um comentário é que seja uma narração de um fato de alguma coisa que é entende é por isso que o vice-presidente extrema-direita sublinha isso ou seja você não dá espaço para uma interpretação porque o que é verdade é o que está na narração entende isso deve estar enganando as pessoas o que está na narração já é comentário entende o que eu quero dizer é muito grave isso que está acontecendo cara porque está todo mundo tomando as coisas como valor de verdade na narração não é é claro aquilo que vem pelo whatsapp tem um afeto de pessoas que você conhece do pai, da mãe do irmão do amigo do grupo de trabalho de não sei o que que você gosta então as coisas ganham uma energia uma força que não teriam no jornal por exemplo eu acho que o Alberto queria falar o Jorge pelo que eu senti o Jorge disse vamos ouvir o Alberto vamos ouvir o Alberto eu levantei a mão acho que foi sem querer não se estava escutando que legal agora foi perfeito eu queria trazer aí olha eu quero trazer aqui esta arbitrariedade que está presente em tudo não é a gente está sempre diante destes imponderáveis sempre o Jorge foi super legal e o Alberto o Alberto foi acidente não é verdade porque é que eu estou a trazer isso aqui porque eu estou a adorar esta discussão tantas coisas estão a acontecer aqui tantas 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 algumas sei que não posso partilhar por exemplo há coisas que me interessam a mim podem não interessar a vocês esta noção de literalidade que o Eduardo trouxe aqui vejam aí vocês estão a ver aí na tela como é que vocês chamam isso uma tira isso é uma tira vocês estão vendo isso na tela Eduardo uma tirinha tirinha diminutivo mas estamos todos a ver a mesma coisa certo sim então está aí vejam só o que está eu poderia ao Jorge tu olha Jorge explica-me explica a tirinha para mim pode ser ué são dois personagens que tem uma aparência do que a gente acha que é um ET mas podia ser dois terraques também e aí tem um está dizendo para o outro se fosse fazer uma outra narração é o seguinte um está bronzeado do sol e o outro diz poxa você parece que está machucado machucado aí diz eu fui exposto pelo sol que é o que acontece no bronzeamento não mas ele ele diz o sol ele diz literalmente a estrela mais eu estou falando o que seria uma narração o que aconteceria aqui normalmente não não mas espera peraí calma 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 eu estou dizendo se eu fosse narrar essa história hoje aqui depois eu dizer o que está desculpa Jorge foi eu que falei a narrativa seria a seguinte poxa você parece estar queimado você se queimou eu fiquei estava ao sol eu estou com inveja porque você estava exposto ao sol eu estou mais bonito agora sim você está ou seja existe um valor nesse negócio só que aí a tirinha que coloca pelo valor de face do que é o negócio aí você parece você se queimou o cara disse eu fui exposto exposto a estrela mais próxima aí disse eu estou com inveja fica com inveja porque ser exposto a estrela mais próxima deixa o cara invejoso eu estou eu pareço mais mais bonito mais atrativo sim claro que você parece isso aí é uma é uma danificação pela estrela né tem tem morro de vontade né desse desse negócio é uma é uma maneira de tentar narrar como se diz da maneira mais direta possível mas que no fundo é uma interpretação de desculpa eu ter dito aquilo viu sobre eu estou falando desculpa ele foi sem querer ah de boa olha reconheço de boa é tranquilo é tranquilo não é tão bom estamos todos aqui pessoas empoderadas a gente não está à espera e às vezes tropeça de fato me acontece a mim eu olhando para a imagem tens de razão o teu exemplo desculpa interrompido foi realmente eu é que falhei falhei porquê porque de fato tu estavas a contar a história e de fato é preciso não é vamos dizer é bom a gente perceber para entender o que é essa literalidade do espetáculo os caras que estão ali são representantes de uma situação que a gente vê aqui o cómic como o Jorge descreveu na prática seriam duas pessoas a se encontrar e uma vira-se para a outra e estás bronzeado ah sim tipo ao sol e uau depois no terceiro estou bem bonito e claramente tu estás o cara já está invejoso e o outro estou bronzeado eu quero ficar bronzeado sim essa é a situação na terra mas é tão legal vê-la aqui o cara está a dizer tu estás tu estás quebrado o cara está totalmente desapaixonado e o outro diz a descrição fidedigna do fato estive exposto à estrela mais próxima inveja me sinto mais atraente claramente estás é a danificação da estrela eu quero ser danificado pela estrela e isso me conectou com o exemplo do Eduardo o repórter que chega vamos dizer sem nenhum outro espetáculo se não do fato cru qualquer coisa assim e isto me fez pensar me fez pensar muito sobre como estamos a olhar para o espetáculo e o felizmente o Alberto trouxe aqui eu gostava Alberto como estás em espírito eu vou passar-te a voz nesta nossa troca aqui se puderes trazer isso eu agradecia muito e pronto passo-te a voz cambia na verdade eu vou levantar uma questão que tem a ver com a arbitrariedade de certas certos signos digamos assim porque por exemplo quando você está falando e alguém levanta a mão aí aparece ali na tela por exemplo fulano de tal quer falar isso de certa forma é meio arbitrário também então não é nem a questão de você querer intervir ou não mas só o fato de você levantar a mão já levanta um certo tipo de alerta de interrupção e aí gera uma espécie de reação mediante o que está falando era só para ressaltar essa questão aqui pronto olha massa massa pronto valeu e agora eu pegadinho eu trouxe só esses ebras de gostei todo do espetáculo tudo o que a gente já viu porque voltando a pegar nessa engenharia reversa que a gente está fazendo aqui a gente portar com uma atitude uma certa atitude metodológica isto nos está a permitir ver o quão fundo esta discussão nos pode levar vocês vocês concordam eu estou de fato a dizer isto sei que está a ser gravado uma consciência disso sim é o espetáculo é tomar a consciência de si mesmo espetacularizado espetacularizante e isto como convite olhando vendo assim porque não voltar ao texto e ver a próxima já que a próxima vai ser se esta foi assim preparem-se para a próxima esta é a minha antecipação pronto eu prevejo que isto vai gerar aqui muita muita discussão e eu looking forward to it já que estamos assim a mais do meio do nosso encontro fazendo a sugestão vocês querem voltar ao texto vamos vamos valeu Jorge Eduardo Fred Felipe Alberto voltamos ao texto pronto Fred valeu muito legal foi bom ouvir o Fred sim Alberto pronto e o Felipe eu sei que ele está em modo podcast portanto vamos passar à frente pela maioria então Jorge eu vou me silenciar esta esta sociedade é um espetáculo pronto fala Jorge a primeira fase da dominação de economia sobre a vida social tinha trazido na definição de toda realização humana uma evidente degradação do ser em ter o ser aqui está em itália da fase presente de ocupação total de vida social para resultados acumulados de economia conduz a un glissement generalizado de l'avoir ou para o todo o o o o o o o o o do atirar seu prestígio imediato e sua função d'anier a presente fase da ocupação total da vida social pelos resultados acumulados da economia conduz a um desvio generalizado a um deslocamento generalizado do ser ao parecer do qual todo ser efetivo deve tirar seu prestígio imediato e sua função útil ao mesmo tempo toda realidade individuelle é devenue social diretamente dependente da puissance social façon nê parelha ao mesmo tempo toda realidade individual se torna se tornou social diretamente dependente da potência social realizada realizada por ela ou moldada por ela no que apenas ela não é a potência social ele lhe eu acho que é o espetáculo possibilitado de aparecer Jorge olha parabéns Jorge honestamente mas já abrir aqui o jogo todo como é que tu conseguiste traduzir enquanto estás a ler não sei como é que isso se faz então vou já não entendi como é que é como é que tu consegues estar a ler e entender o que estás a ler é incrível estás a ler em francês e já estás a entender em português e estás também em português olha massa massa por isso já e eu pensando já assim vou passar agora para o Alberto o Alberto ler em português porque isto é assim isto é uma pilha mas imagina isto assim isto é uma pilha o texto é uma pilha está tão carregado tão compacto tem tanta energia que só quando a gente vê assim não é o que o texto está a dizer que a gente percebe poxa então eu fazendo esta previsão eu vou botar aí na voz do Alberto Alberto podes ler se dissesse que não também não há problema eu sou sempre o estepo pronto eu sou o estepo ficou aí para as leituras eu sou o estepo desculpa aqui ele lhe é permitido a parrétrica não lhe é permitido aparecer a potência social acho que é isso já vais ver que sim porque de fato essa correção do último ano foi muito então Alberto passo a palavra a ti e o espetáculo domina os homens vivos quando a economia já os dominou totalmente ele nada mais é que a economia desenvolvendo-se por si mesma é o reflexo fiel da produção das coisas e a objetivação infiel dos produtores a primeira fase da dominação da economia sobre a vida social acarretou no modo de definir toda a realização humana uma evidente degradação do ser para o ter a fase atual em que a vida social está totalmente tomada pelos resultados acumulados da economia leva a um deslizamento generalizado do ter para o parecido do qual todo ter efetivo deve extrair seu prestígio imediato e sua função última ao mesmo tempo toda a realidade individual tornou-se social diretamente dependente da força social moldada por ela só lhe é permitido aparecer naquilo que ela não é pronto olha valeu aí muito Alberto então como prometido eu volto aí à nossa engenharia reversa está aqui o 17 então tese 17 o espetáculo faz da aparência realidade o espetáculo faz com que a realidade apareça naquilo que ela não é sendo diretamente dependente da força social e por ela moldada hoje toda a realidade individual se tornou social mas como chegamos a este estado 1 na sua primeira fase a dominação económica trouxe uma evidente degradação do ser para o ter aqui a satisfação humana não mais se equiparava ao que essa pessoa era mas aquilo que ela possuía aqui esta descrição não é pensem na descrição do marx esta é aquela primeira mudança da evolução industrial algo assim então 2 já na fase atual se assiste a uma mudança generalizada do ter para o parecer o cara pode parecer e faz o meu comentário já imaginem o cara que tem no vídeo o cara no vídeo no espetáculo no espetáculo o cara não tem nada mas o espetáculo é o viver com pouco o que importa é parecer não ter aqui onde a vida social está totalmente tomada pelo acúmulo de bens todo o ter deve agora destruir o seu prestígio imediato e o seu propósito último das aparências isto é o de borra de escrever o tiktok ele não sabia eu estou a outra casa olha a outra casa como levantar a mão o cara levantou a mão interrompe é arbitrário claro que é arbitrário é a coisa da de que não basta ter tem que aparecer aqui a posse quer dizer o gozo da posse o prazer de ter resumir a questão do ter basta ter que aí isso me dá um gozo e agora o gozo não está em ter o gozo está em mostrar que você tem então daí eu fico me perguntando qual a utilidade de um post na cidade do Recife uma cidade cheia de problemas o cara anda por aí com um post que custa um milhão de reais eu fico impressionado qual é a motivação disso a motivação está aqui o cara não tem um post para por ter um post ele tem para mostrar mesmo que seja uma cidade tão miserável como o Recife isso eleva ele a um nível superior e você sabe que houve também um houve também um glissman como se diz um deslocamento a classe média tinha carros pequenos e de repente a classe média começou a aparecer com carros enormes porque justamente a classe que estava imediatamente inferior também começou a comprar carro então aí você tinha que mostrar que tinha mostrar que tinha capacidade de comprar um carro maior mesmo que isso ele divide é muito cruel essa maquinação do capitalismo é muito interessante isso Jorge olha como isto está muito fervente valeu-me muito pelo teu compromisso e aqui pela tua participação e olha eu botei no mato o exemplo que tu deste como eu resumo o que pude fazer exemplo do cara com um carrão como carro eleva a sua reputação faz justiça ao que disseste é não a reputação é uma é um é um efeito colateral mas o objetivo não é a reputação é mostrar que a gente viu ali em cima que o espetáculo é tautológico o espetáculo pelo espetáculo não tem nenhuma motivação do espetáculo o espetáculo é pelo espetáculo para mostrar isso aí acho que alguém quer mais falar olha Jorge é bom excelente ponto eu com isso vou passar a palavra ao Alberto foi o primeiro a se inscrever então Alberto olha valeu muito Jorge Alberto Cândero então essa parte me lembrou até Schopenhauer sabe aforismo a sabedoria de vida que é uma questão que ele já extrai influenciado por Aristóteles quando ele fala daquilo que se é daquilo que se tem e daquilo que se parece ter né daquilo que se representa ser na verdade e ele diz que no final das contas a a o único algo que permanece é aquilo que é aquilo que nós somos né que vai nos acompanhar até o final das vidas e de certa maneira isso é um elogio a posse que também está presente no Bill Churran mas não a posse capitalista não a posse fetichista não a posse de uma materialidade que vai trazer um pseudo status né acho que a questão é essa que está em julgo quando o Jorge menciona essa questão da utilidade do do pós tem uma certa utilidade dentro de uma lógica de fetiche social né que vai trazer um pseudo prestígio né mas que só dura até enquanto aquela materialidade puder ser sustentada né e aí de certa maneira o elogio a posse do do Bill Churran está centrada justamente nessa questão que é mencionada aqui na minha interpretação analogamente né que há o debate fala aqui do deslizamento generalizado do ter para o parecer né e essa questão do carro é muito interessante porque não é só a questão de ter o carro dentro da sociedade que a gente vive né um carro demasiadamente prestigiado né mas só o fato de ter um carro na sociedade atual mesmo você sendo pobre e etc ele exige uma determinada demanda de sacrifício inclusive esse esse carro ele pode ser utilizado como uma espécie de 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 autoprodução também porque hoje em dia o carro também está dentro da lógica do processo de uberização né então o carro de certa forma ele é uma extensão da produção de si de si também e aí apesar de ter esse fator da questão de que o carro também entende ele está circunscrito dentro de uma lógica do sacrifício que você precisa mais parecer do que realmente poder ter né para poder mesmo que de maneira talvez representativa para si mesmo se integrar dentro de uma lógica social hegemônica do parecer né você se coloca sobre o resto de determinados sacrifícios de abrir mão de questões mais fundamentais talvez para poder fazer parte para poder comungar desse parecer né então só que dentro da nossa concepção social o lugar do carro mais especificamente e determinadas determinadas posses materiais como o próprio material de trabalho acerca de de uma posse de outros outros tipos de materiais que servem esse reinvestimento de si como produto né eles tem eles criam aspectos multifacetados também dependendo da classe entre aspas que você faça parte né tem a questão do fetiche mas também tem a questão do reinvestimento de si através do instrumento né então e aí Deborra só para contextualizar o texto a partir do meu comentário né o Bichurran ele vê essa questão da posse como a posse de si mais genuína né é muito próximo da posse de si que o Schopenhauer fala lá em Afloregimos para a Sabedoria de Vida né porque o que importa não é aquele que se representa a ser nem aquele que tem nem aquele que se tem supostamente e tudo isso é perecível tudo isso de certa forma vai degenerar nós vamos degenerar mas a questão da nossa degeneração é que quando nós degenerarmos a nossa própria existência individual vai se extinguir e ela vai durar enquanto nós existirmos existirmos né então isso é um tipo de investimento que na visão do Schopenhauer precisa ser feito nesse daquilo que se é porque é aquilo que que é inexorável a nossa vida né não aquilo que se representa a ser e não aquilo que se tem né então dentro da lógica do espetáculo é e aí como o Deborra diz aqui toda a realidade individual torna-se tornou-se social diretamente dependente de uma força social moldada por ela e aqui eu entendo que Deborra está falando não uma crítica ao social como uma espécie de de digamos assim internalização e apartamento do social mas o social moldado pela égide do espetáculo né é esse social moldado pela égide do espetáculo que dita o parecer em detrimento do ter né em detrimento daquilo que eu mencionei muito próximo que eu acho que há no Bichurran e também de certa forma Schopenhauer guardadas as suas especificidades como um elogio da posse mas da posse não tautológica né da posse mais legítima né que é muito próximo inclusive a interpreta de certas questões que o Jorge trouxe em outros encontros né às vezes eu tenho pensado sobre algumas questões dos últimos encontros que eu esquecendo sido bastante produtivas é isso que eu queria colocar não sei se contribui para o contribui olha Alberto deixa-me só resgatar qual foi a última palavra que tu disseste uma posse mais legítima do que a mera posse de ah eu não sei qual foi o contexto então olha qual foi o contexto pode ir olha eu fui botando está aí uma posse mais legítima do que uma mera posse de ele sim do que uma mera posse autológica autológica pronto está aí porque que isto é tão importante esse o lugar onde a gente foi isso gente deixa-me eu vou aproveitar antes do Eduardo só dizer isto aqui vejam só o texto pelo texto quando eu comecei eu confesso por várias razões não importam quais tinha o 16 e o 17 e eu preparei estes dois quando comecei o 16 eu fiquei com aquela sensação isto não vai por si só não é o 16 e no entanto o 16 pegou e pegou uma uma conversa tão boa tão profunda que nos trouxe até aqui ao 17 vejam só como o texto está na apresentação esta apresentação eu destaco isso porque eu estou a ver aqui um como se estou a ver não é como se fosse é uma forma é uma forma e a forma tem uma certa característica me parece que eu estou a ler assim tipo o ambiente de um café o Jorge diz algo o X só o facto do Jorge dizer esse X é o suficiente para que a gente fique ali toda a noite só a volta desse X fez sentido Jorge como eu quero mostrar sim sim o de Borre é 67 é aquela cultura de café e como é que França naquela altura devia ser aquilo não se produiu em 68 porque de repente um dia as pessoas acordaram todas ao mesmo tempo e foram todas juntas não é para a praça ou para o campo Eliseu não é houve outras coisas a acontecer então um dessas coisas o café devia lá estar e os caras a falar sobre o café devia estar é o meu ponto essas coisas sempre precisam de um tem algo que está fervendo na sociedade que só precisa de um pequeno clique aqui no Brasil foram os 20 centavos de protesto contra as passagens de ônibus em São Paulo que detonou uma série de desculpa Eduardo quer falar mas o que aconteceu em maio de 68 como é que é a espoleta de maio de 68 foi em Nanterre não foi nem dentro de Paris foi na Universidade de Nanterre as estudantes estavam protestando os estudantes estavam protestando todos estavam protestando porque nos dormitórios os homens podiam os alunos do sexo masculino podiam chegar a hora que quisessem a noite e as alunas tinham que chegar até as nove as estudantes tinham que chegar até as nove começou um protesto de algum grupo de alunas e aí a universidade os alunos inteiros começaram a protestar foi um negócio tão violento que eles tiveram que fechar a universidade aí fecharam a universidade e os alunos foram para Paris até pertinho você pega um trem e aí foram para Paris aí detunou a coisa começou mas foi e aí pegou os operários também existia uma 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 um incômodo na sociedade que precisava de uma espoleta o que aconteceu em 2013 ainda hoje está se está tentando existe muita gente tentando digerir isso que aconteceu em 2013 aqui no Brasil que foi não foi tão tão radical como mais de 68 mas nem se parecem os dois movimentos na verdade mas é só enquanto movimento de massa mas a Eduardo quer falar olha valeu Jorge até por passar logo para o Eduardo pronto Eduardo cambia então é eu gosto de falar pegando gancho então dessa vez foi o gancho de uma fala do Alberto referente ao texto anterior que eu acho que bate com esse texto que foi aquela questão dele ter levantado a mão e o ato de levantar a mão em si já influencia as pessoas ao redor e até as pessoas que estão falando e isso faz muito sentido para mim inclusive na prática em psicologia os professores sempre orientavam a gente que a gente não faça caras e bocas não dê sorriso não faça cara de desaprovação nada que possa influenciar o que a pessoa tem a trazer porque a pessoa tem que falar livremente sem ser julgada para ela poder desabafar e botar para fora isso quando você está com um paciente o que me faz que me levou também a pensar no exemplo que o Alberto deu que realmente se ele levanta a mão e eu vou dar o exemplo eu estou falando digamos que eu eu já não eu já não sou eu mesmo como eu gostaria de ser eu já não sou espontâneo autêntico então eu quando o Alberto levanta a mão eu preciso de um reconhecimento do grupo e por isso eu acabo mudando o que eu vou falar para falar coisas que eu acho que agradem o Alberto para que ele pegue eu toco a bola para ele ele continua falando do que eu estou falando ou seja no fim das contas o que podia eu estar querendo é esse reconhecimento do grupo porque eu quero que é como se a gente quisesse que a nossa peça também seja assistida por termos medo de que não nos vejam como se agora no momento eu sou mercadoria que preciso me vender metaforicamente para poder existir sou visto logo existo sobrevivo e faço parte onde tudo é espetáculo eu também preciso parecer ser espetáculo o Eduardo o Eduardo o Eduardo está a viver em Portugal em Portugal o espetáculo tem um outro significado é tipo massa é uma é uma interjeição do cara ficar espantado isso é espetacular e isto dentro do contexto que está aqui me faz pronto me parece tão apropriado isto que o Eduardo descreveu aqui Alberto eu vou te passar a palavra a ti já que tu foste botando aí no bate-papo pode ser? só muito brevemente eu concordo plenamente com isso que foi falado agora há pouco só queria ressaltar um aspecto que a questão de uma produção de consciência de fato concreta ela termina sendo interpelada por esse processo de significações espetacularizantes em que sentido? porque se eu fico só dentro de uma ége de um grupo de estudo por exemplo dentro de um sentido de reafirmação tautológica para poder criar uma homogeneidade de concordância discursiva eu não produzo uma consciência concreta de fato porque dentro do que você coloca por exemplo dentro da lógica da engenharia de reversa e aqui fazendo uma provocação amistosa que para mim se chama dialética da consciência eu preciso de certa forma desse enfrentamento para produzir uma consciência mais concreta porque senão eu permaneço dentro de uma lógica de autorreprodução e autoconfermação daquilo que eu já sei é que nem aquela música de uma banda brasileira bicho para mim o que eu já sei e aí a gente fica preso desse círculo autorreprodutivo que ocorre muito nos centros acadêmicos inclusive dentro de um processo de pseudo-argumentação circular onde eu falo o que você quer ouvir você me responde o que me apraz e assim a gente continua lógico que eu entendo que a gente precisa manter uma cordialidade mas uma discordância cordial é muito mais interessante nesse sentido para uma produção consciência de fato efetiva para mim na minha interpretação olha aí um ponto muito bom passando a palavra ao Jorge eu destaco que tu destacaste a discordância cordial é legal para mim é o suficiente agora aqui eu passo com isso a palavra ao Jorge Jorge é por isso que disso que Alberto falou por isso que eu coloquei aquilo de Marx lá na no grupo do Telegram porque antes de Marx o que os liberais viam era que existia um acordo uma harmonia na sociedade a mão invisível e que tudo era resolvido por essa harmonia uma harmonia natural e o que Marx traz é justamente que se chega aos compromissos por meio do conflito é o conflito que gera que gera que está no seio da sociedade você sabe o comunismo um dia viria ele 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 acelerou isso que o o comunismo uma sociedade comunista um dia chegaria pelo conflito da luta de classe a luta de classe finalmente vai vai desembocar numa uma síntese que é o comunismo que no fundo é uma harmonia da sociedade e não pela uma harmonia que exista já necessariamente anteriormente né e e e e em Hobbes também tem isso né o o é o medo do outro né o medo do conflito com o outro que leva a sua própria morte que você cede os direitos de matar o outro ao Estado né então todo mundo joga as armas e e e cede a ao Estado né então existe um contrato social o contrato social é entre os pares né dizer vamos jogar as armas e jogar isso pro Estado então a harmonia é é também chegada por uma cessação do conflito é um pouquinho diferente de de é diferente de Marx mas também é diferente dos liberais né do século XIX porque o conflito é é é resolvido né mas ele não não é não é não é uma harmonia que existe naturalmente na sociedade que causa é uma uma síntese social né no Estado é justamente é a cessação do conflito né mas por um contrato entende quer dizer em Hobbes o que o que existe na sociedade é é uma luta uma guerra né nos liberais do século XIX eu estou falando de Adam Smith né eu acho que o comentário de Hannah Arendt que eu coloquei lá no grupo é de é sobre Adam Smith a mão invisível né que existe uma harmonia natural na sociedade e não isso não está em Hobbes isso não está em Marx né mas era só isso que eu queria dizer comentando o que Alberto comentou Jorge olha eu fui tanto quanto puto resumindo se tu encontrares alguma incorreção disso valeu muito o teu exemplo é bom mais uma vez da minha parte né eu estou assim super eletrizado pelo que eu estou a observar eu concordo contigo Jorge essa harmonia se ela se ela resultar de uma imposição não é ela não é orgânica ela não é contingente ela é fruta de um contrato o contrato do Hobbes como tu apresentaste tem é um bocado tem este problema para mim não é se leva às excedências do direito ao Estado o meio de conflito com o outro não é e tu trouxeste o comunismo a harmonia na sociedade sim vamos dizer essa é a intenção e de como isso surge da luta de classes fui honesto com o que disseste é não está está bom o comunismo é uma espécie de fenômeno emergente da luta de classes fenômeno acho que o Max não cruzou não isso é muito legal porque a gente quando adota eu não estou discordando queria já dizer isso eu vejo assim olhando para a máquina a máquina do espetáculo se eu estivesse só a tentar perceber como é como é a máquina no seu funcionário o que é que eu estou a ver quando eu estou a desmontar a máquina eu trazer daqui o texto de novo não é ele vai fazer com que a realidade vai aparecer naquilo que não é o que não é vai passou a ser realidade vamos dizer alguém ser famoso não é o cara é famoso porque o cara é famoso porque é famoso na lógica espetacularizada é assim que funciona então a realidade vai começar a aparecer naquilo que ela não é eu estou de boa aqui porque me parece que isto é pronto primeiro passo espetáculo espetáculo faz da aparência a realidade e a gente vê isso acontecer sendo diretamente dependente da força social claro que tem de ser as pessoas que têm de estar lá tipo a animar a coisa não é e vai ser moldada pelas características dela hoje toda a realidade individual se tornou social era o editor de outro jeito e de uma maneira mais clara esperando o que o Alberto disse não é esta consciência que cada um está a ter de si e que faz e que faz não é que o impela a si tornar-se ele a si não é um agente do espetáculo com isso não é com isso plataformizando não é na vitrine e se tornando um produto o cara faz de si um produto como tem escrito o Alberto eu vou passar ao Alberto só muito só muito brevemente para poder complementar aqui a questão na conversa de ontem se levantou a questão análoga a essa conversa aqui no seguinte sentido será que todo discurso é cooptável por um certo sentido de plataformização o nosso convidado ontem disse que sim então se todo discurso é cooptável então a gente está condenado de certa forma a um processo de não mudança digamos assim não mudança no sentido dos fluxos que se realizam e que se transformam e que podem produzir outras relações digamos assim e se você for pegar o próprio movimento epistemológico do neoliberalismo existe uma preocupação ali vigente epistemológica política e econômica e aí eu gostaria de ressaltar que foi em conta sobre Bill Churran gostaria de ressaltar que o Debord se direciona ao sentido econômico mas mediante um sentido econômico muito bem específico aqui da época dele e por vezes a gente esquece que a economia não é só economia capitalista e neoliberal existem outras formas econômicas de produzir relações e a economia hoje em dia atualmente inclusive dentro da academia ela se vende como uma ciência à parte que nesse sentido na minha concepção não faz juiz aos próprios fundamentos econômicos o que é uma ciência à parte uma ciência à parte como se fosse algo apartado como se ela tivesse diga o que é uma ciência à parte você disse não sei o que é uma ciência à parte como se a economia fosse uma ciência à parte como se ela tivesse alienada de outros processos de influência da sua própria construção epistemológica isso é muito comum a economia sendo vista como um processo separado de outros aspectos mais gerais não vou entrar no mérito disso porque a gente sabe acho que vocês sabem do que eu estou falando isso é um ponto de divergência importante até no estudo da economia exatamente e aí o Debord está se referindo a um tipo de economia que apesar dele não falar especificamente mas ele está falando como se a economia fosse uma totalidade conjecturada por essa economia que está aí na frente dele e nesse sentido há um processo em jogo aqui que é justamente a disputa política epistemológica que existe no seio do neoliberalismo como reação ao keynesianismo ao pós-guerra como um processo de reinvestimento naquilo que os neoliberais os austríacos viam como algo interessante de ser fomentado e aqui também não me interessa quais são os motivos deles os motivos particulares eu estou falando aqui de um processo para tentar reinvestir num processo de deslize linear num processo de linearidade de continuidade ou seja de um certo processo de revelação tal qual o Jorge fala atribui a certos processos comunistas idealizados eu entendo que isso existe também tem gente que realmente acredita que é possível realizar esse paraíso na terra dentro de uma estabilidade comunista onde a sociedade vai se comungar dentro de um processo igualitário efetivo eu não acredito nisso eu acredito que dentro dessas duas comparações mesmo as pessoas que acreditam dentro de um processo liberal econômico que é fetichizado também na minha interpretação tanto as pessoas que acreditam num processo mais alinhado com a fomentação de um processo possivelmente comunista elas visam as pessoas que são mais são mais digamos assim materialistas de fato tanto no liberalismo quanto no da perspectiva comunista que eu estou pegando esses dois antagônicos para poder fazer a comparação elas elas podem perceber e eu acho que elas têm em vista as pessoas que levam isso a sério de fato sem idealizações que é preciso constantemente estar criando processos de reinvestimento de contestação para poder fazer com que haja uma certa uma certa busca constante por essa estabilidade que nunca vai ser alcançada de fato né mas a gente pode criar processos entre aspas maquinários que reinvistam dentro de um pseudo processo de estabilização que nunca vai chegar a uma estabilidade a uma igualdade completa a um sistema perfeitamente estabilizado assim como o próprio capitalismo não é né porque o capitalismo ele se torna hegemônico porque ele tem um processo múltiplo de reinvestimento no seu processo de plataformização e aí por uma série de questões eu não vou entrar no mérito aqui né mas sim eu concordo com o Jorge quando ele diz que tem pessoas que acreditam que vai chegar num processo de conjuntura né estabilizado onde as desigualdades vão deixar de existir eu acho que tem pessoas que acreditam nisso e aí é completamente equivocado né e aí tem confluência até com o que Deus fala né que é preciso incessantemente pensar na questão da jurisprudência e das normatividades e das produções constantes dessas normatividades né então é isso é justamente isso é Alberto está lá no bate-papo fiz um se houver correção corrijo Jorge é o é engraçado uma vez eu estava vendo uma entrevista com José Saramago né e a mulher dele né pilar os dois conversões e tal e eu comecei a notar a notar mentalmente uma palavra que eles diziam sem parar o tempo todo que é futuro 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 veja quando você notar uma pessoa falando em futuro é influência marxista né e Saramago era um comunista é quanto mais assim desde sempre ele foi comunista né e tem tem outros que são que não se declaram comunistas eu não estou dizendo que é um que é um problema o cara se declara comunista não eu acho eu acho massa a pessoa se agarrar a uma ideologia que é uma uma espécie de uma utopia né é uma utopia de que um dia a humanidade vai entrar em harmonia eu sou mais obesiano sabe desde que eu li obesiano nunca mais eu eu laquei essa visão desde que a gente passou um semestre inteiro estudando hobbies nunca mais parece que se impregna e eles disseram oh esse negócio vai se impregnar porque ele está né e é assim porque o o marxista fala tanto em futuro porque a realização está no futuro né o o presente vem do futuro entende tem tem um tem um cara aqui de Recife que é uma uma estrela né do mundo da tecnologia um cara muito importante eu fui professor da universidade fundou uma escola aqui no bairro do Recife um cara conhecido também do Brasil né ele é convidado quando tem se fala em inteligência artificial ele é convidado etc e ele fala muito isso né que o o presente vem do futuro porque ele é um marxista sem dizer que é e talvez ele nem sabe que é que seja mas ele é um marxista como se diz assim que o futuro vai trazer novidades né você tem essa 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 utopia da que essa luta de classe esses problemas que a gente está passando hoje vão gerar um fenômeno diferente né porque é um fenômeno é uma emergência né do disso aqui que a gente está passando a gente vai emergir num futuro muito melhor né é uma uma utopia né e eu gosto de Hobbes porque não tem não existe utopia né que eu acho que é difícil as utopias servem pra pra adocicar o presente né se você está aqui e você diz ah mas amanhã né vai acontecer isso e isso né você sempre se projeta no futuro como uma proteção do o que está acontecendo com você no presente né então é por aí olha eu acho que as utopias são 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 tem uma função mas você tem que entender que você está caindo na utopia eu acho que talvez o o objetivo maior da filosofia seja trazer essa consciência né dessas dos processos né e mais uma vez a gente bate em Deleuze e Gatari né fazer um processo da máquina e lá está ao qual você está servindo né isso é perfeito agora a gente olha da perspectiva de só desmontar a máquina de fazer engenharia e reversa a gente vê isso tal como tu descreveste não é a utopia tem uma função o problema é que hoje nós mesmos caímos nessa utopia a gente estudou um semestre a gente estudou um semestre inteiro sobre utopia né muito interessante cara tem os autores que que tecem sobre utopia são muito interessantes aí olha olha aqui se calhar estamos a olhar para um deles do qualquer razão que seja qualquer explicação qualquer narrativa explicativa que eu vá dizer para dizer que foi assim não importa aqui o que importa não é se falou aqui dessa utopia de leuzeana não é é uma utopia contingente necessariamente contingente não é se não fosse não era imanente e e aí cairia nessa ilusão de querer se tornar transcendente Jorge valeu porque de fato essa foi muito boa vejo-me agora porque estamos mesmo mesmo em cima da hora e porque eu sei que é importante para vocês cada um de vocês não é com os vossos afazeres os vossos compromissos eu vou passar assim passar alguma a voz eu vou passar ao ao Alberto porque o Alberto botou o comentário aí a 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 gente se vende como ciência à parte duas duas coisas importantes que tu deixaste aí queres falar convite muito brevemente só para colocar melhor a questão você colocou ali em cima que eu não vou achar aqui o comentário mas foi algo como se tivesse colocado que a economia era algo que atingisse uma determinada finalidade mas eu só quis ressaltar que a economia que inclusive conheço vários economistas e é até difícil debater com eles porque eles têm uma visão extremamente idealizada da economia como realmente uma ciência independente é difícil você fazer qualquer tipo de crítica aos fundacionismos da escola econômica que esses economistas seguem porque isso está entranhado na na subjetividade deles então eles não conseguem se apartar disso eles não conseguem se distanciar e a questão da utopia tem uma reflexão em Deleuze e Guattari sobre utopia e distopia que tem visto algo muito próximo do que Jorge colocou aqui que é justamente e você mencionou também que a utopia como esse processo transcendente e a utopia como esse processo e os sentidos distópicos também como esse processo imanente como um reinvestimento da imanência através da virtualidade utópica isso é uma coisa outra coisa é você se perder na utopia enquanto um processo metafísico que vai se realizar teleologicamente sempre num porvir e no final das contas nunca vai chegar da maneira que é idealizável então o investimento que Deleuze e Guattari fazem na questão da utopia é como essa questão do devir que ocorre que passa ao lado quando nós estamos olhando para focando em determinadas questões particularizadas ou para questões idealizadas o devir passa ao lado e a utopia ou o processo de crítica distópico ele aparece justamente como essa possibilidade de inventividade material que se realiza no aqui e agora dentro daquilo que é possível não dentro daquilo que é idealizável era só isso Boa, boa, boa gostei acho que é o Bloco que ia falar Olha, sim o Eduardo está inscrito e perguntou aqui posso falar? Claro que sim vai, vai embora Já? Vai, cambia E aí pessoal é eu não sei se ainda dá tempo para isso mas se não der não tem problema depois eu queria entender essa coisa que o Alberto falou da discordância cordial mas só se der tempo mas também eu queria falar outra coisa e eu queria até saber se o Fred está escutando que eu acho que eu queria depois algum comentário do Fred sobre isso quando a gente está no espetáculo a gente está sempre influenciando um ao outro no sentido de minimamente qualquer gesto seu vai afetar o outro de alguma forma e isso vai ter uma reação como disse o Albert e eu acredito por exemplo que as narrativas espetaculares elas servem para a sobrevivência no sentido de ter um homem atravessando a rua ele vai me assaltar ou ele só quer entrar na farmácia você está o tempo inteiro pensando 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 porque você não quer é morrer no fim das contas e aí eu eu pensei aí eu pensei a questão de um monge isso aí é um exemplo para ilustrar mas imagine que o monge vai para o meio da floresta meditar até a morte ele vai se isolar de todas as pessoas e meditar até a morte ou seja ele vai para o último espetáculo o espetáculo sobre o não mais atuar inclusive não mais atuar num nível biológico de propagação do genes e do DNA onde nem sobrevive o monge e nem ele se reproduz ou seja ele sai até mesmo do espetáculo biológico ou seja enquanto estamos vivos enquanto estamos influenciando o outro enquanto estamos criando narrativas e o outro criando sobre nós estamos no espetáculo e o espetáculo serve para a sobrevivência gente olha eu demorei porque estava aí a tentar resumir tudo não usar as que sabem e eu imagino sempre o Jorge tem como tal ainda está para defender a sua dissertação eu passo-te a palavra a ti por qualquer razão se tu quiseres ficar com ela tu vês o que queres fazer com ela e aí não a nossa o nosso o nosso debate é sempre produtivo e mediado pelo conflito posso fazer uma afirmação daquelas ousadas vai porque aqui estão as melhores mentes de Recife eu subscrevo esta afirmação aí você se responsabiliza sim porque é o espetáculo é o meu espetáculo porque esse é o espetáculo olha aqui eu tenho a gravação eu vou publicar hoje eu vou publicar lá hoje no canal Alberto se quiseres publicar podes publicar também não beleza tranquilo vou publicar porque pá pá a gente tem que estar nessa sim pronto eu estou a aceitar ok é assim bora jogar está de fazer sentido para vocês Jorge eu estou a pensar na tua dissertação a tua defesa o que é a defesa a gente começa a olhar para a defesa oh Jorge vai lá ver o que é que é da prática é um espetáculo e o espetáculo que vai ter vai influenciar a tua vida claro que vai antigamente a gente chamava esses espetáculos de rituais o que é que é o outro jeito de dizer está a ser queimado pela estrela antes do capitalismo eram rituais o ritual católico o ritual do reiki o ritual não sei o que você sabe que você sabe que essa noção de rei absolutista francês o rei absolutista que o primeiro é Francisco I ali na 1500 mais ou menos sim o absolutismo não era porque ele podia fazer o que ele queria não essa é uma é uma noção que as pessoas têm mas que na verdade Luiz XIV não fazia o que queria ele era submetido a rituais certo? rituais extremamente rígidos né? não sei se vocês sabem mas o rei francês ele quando ele fazia cocô era a corte inteira assistia fazendo cocô tinha 30 pessoas assistindo ele é muito engraçado isso né? era um privilégio assistir ao rei defecar eu não estou brincando não é verdade eu sou eu eu sou o youtuber e ele não podia ele não podia negar isso fazia parte do ritual o rei vai defecar e aí corria todo mundo pra lá né? e aí o Henrique III foi assassinado Henrique IV é um dos principais reis porque ele é a casa de Bourbon que assume Henrique IV é o pai de Luiz XIII Luiz XIII, Luiz XIV, XIV, etc então Henrique IV Henrique IV não era o filho de Henrique III mas um primo e aí Henrique III foi assassinado pela Liga Católica acha-se que foi a Liga Católica porque existia as guerras das religiões certo? mas resumindo Henrique III o que ele estava fazendo? ele estava defecando certo? e aí estava a corte reunida e chega alguém bate na pó bate lá quer falar com ele era um monge que queria falar com ele um monge o cara vestido de monge mas queria falar com ele sozinho e ele mandou a corte sair isso tudo enquanto ele estava naquele processo e aí o cara esfaqueou ele esfaqueou enquanto ele defecava então eu quero dizer o seguinte que o rei era submetido ao que a gente chama hoje de espetáculo mas eram rituais e dos rituais a gente sai para o espetáculo o que mudou? porque o espetáculo está está envolvido no processo capitalista de consumo de produção de como você se coloca na sociedade o espetáculo importa enquanto parte do mecanismo capitalista eu acho que é isso que esse livro está querendo dizer não sei se vocês concordam olha aí Jorge eu vou passar a palavra quem quiser quem é que quer o Eduardo talvez porque tem estado aqui mais em silêncio e eu tenho ficado sem réplicas Eduardo queres falar? pegando o gancho do Jorge que eu achei interessante porque eu tinha falado isso com o Henrique enquanto a gente caminhava é sobre essa questão do ritual ritual versus o espetáculo porque eu fiquei imaginando por exemplo um pássaro que faz um ritual uma dança para agradar a fêmea e vários pássaros ficam fazendo a dança para ver quem a fêmea elege para apropriar e eu fiquei pensando que tipo a gente não tem um ritual em si às vezes a gente espetacularize o ritual porque a gente a gente é como se a gente tivesse agora a gente deu o salto de ter a consciência de para que serve o ritual então a gente começa a aprimorar o ritual e faz disso uma coisa gigantescamente abstrata enquanto a gente bastava fazer uma dança bater no peito ou rar para atrair uma fêmea agora a gente tem que fazer coisas muito muito não naturais digamos assim do tipo fazer procedimentos no rosto até ficar totalmente deformada e dizer que é uma harmonização facial para atrair fêmeas e machos agora para acasalar e aí é isso é só valeu mas é é interessante isso que você falou Eduardo hoje existe uma espetacularização de tudo que a gente faz tudo precisa ter uma mas imagino que as mulheres no século sei lá antes antes do capitalismo quem podia porque a maioria estava submetida a maioria das pessoas estava submetida a uma pobreza extrema e a um trabalho servil mas imagino que existiam rituais de beleza também nesses séculos anteriores ao capitalismo mas o que muda no 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 capitalismo é que o espetáculo entra na engrenagem da produção e do consumo eu estou lendo o livro de Hannah Arendt sobre a condição humana e ela divide a vida ativa como ela chama em três processos label né work e action e é muito interessante como ela mostra que o que antes era produzido pelo work que é um trabalho criativo né ou seja são utensílios para ajudar na vida do laboral que são mais ligados à supervivência que esses equipamentos que foram desenvolvidos pelo work se tornaram produtos de consumo para o labor é um raciocínio muito curioso que ela faz a respeito disso ou seja tudo está entrando ela não é marxista não atenção mas está tudo entrando na engrenagem do capitalismo né até essa coisa da criação vira termina virando apenas um consumo né uma máquina que foi feita para outras coisas termina virando consumo porque as coisas se estragam com muita rapidez né o capitalismo precisa que você reponha os equipamentos de uma maneira muito rápida para fazer girar o mecanismo né mas o espetáculo está dentro dessa coisa inclusive as propagandas as propagandas vendem um produto que finalmente não é essa coisa toda né mas é isso aí eu vou precisar sair aqui agora gente tá bom mas muito obrigado Alberto muito obrigado Lu Eduardo Felipe né que está aí também e nosso amigo Fred né que fez algumas contribuições aí grande abraço para todos vai lá boa viagem é contingente né a gente conhece assim nessa contingência eu eu imagino que o próximo contingente seja o do Alberto por razões várias consultem o canal dele e se vocês tiverem não é fogo filosófico aquilo lá todos os dias essa é a minha versão não é tipo eu apresento assim todos os dias porque eu estou sempre a ver como é que o cara consegue ter tanta tu há pouco mencionaste isso Alberto agora já assim um tão mais lento talvez começando por dizer olha gente toda a gente se tiver aí gente no futuro nesse futuro qualquer que eu não sei qual é que vai ser mas é um futuro espetacular o que eu posso dizer é eu agora vou interromper a gravação não sem antes perguntar Alberto Eduardo Fred Felipe posso interromper pode me esqueci aqui agora o nome da Eduardo fez uma pergunta antes de parar a gravação gostaria de responder ótimo basta uma pessoa discordar tá bom ele perguntou sobre a questão da discordância cordial eu vou usar um exemplo eu vou ser muito breve depois que eu terminar se você quiser aí você pode parar a gravação só para responder para não ser mal educado com a pergunta do nosso amigo eu trabalho eu produzo trabalhos coletivos e por vezes dentro desses trabalhos coletivos a comunicação não é algo necessariamente fácil né e aí eu sou uma pessoa muito aberta a críticas apesar de que a partir do momento que eu me abro a críticas eu preciso também ter um espaço para poder responder essas críticas também se eu acho elas adequadas ou não em um determinado momento com uma dessas pessoas que eu trabalho né eu recebi uma enxurrada de críticas né não foram poucas não acho que você deveria fazer isso fazer aquilo e etc e tal eu fiz tá bom você terminou a crítica que você tinha a fazer agora eu vou dar minha réplica sobre isso tudo bem e a partir do momento que eu comecei a dar minha réplica né a pessoa começou a proferir o seguinte discurso ah mas você não gosta de ser questionado então se você não quer ser questionado eu acho que você não deveria se colocar nessa posição de produzir e tal e tal o trabalho aí eu faço uma vírgula uma vírgula ou um parêntese na verdade não é questão de não gostar de ser questionado ou não se colocar à disposição não se colocar à disposição para ser questionado mas a partir do momento que você está se relacionando com alguém ou com uma coletividade ou com um processo coletivo com outras pessoas e você se expõe a fazer críticas você tem que ter a mesma maturidade para receber determinadas recíprocas mesmo que você esteja que você concorde ou não e saber dissolver isso numa concordância que supere esses processos de uma pretensa unilateralidade de ambos os lados digamos assim de percepção então acho que a proposta é essa se se nesse caso fosse eu uma pessoa que não gostasse de receber críticas eu não me abriria o diálogo e nem muito menos estaria tentando argumentar acerca dessas críticas que foram colocadas eu simplesmente me fecharia ou me deslocaria ou fazeria qualquer outro movimento que não fosse me inserir nesse diálogo então acho que passa muito por aí quando eu falei de discordância cordial é não achar que em determinados grupos eu não digo que isso ocorra aqui mas por vezes pode talvez existir indícios às vezes por conta de ruídos o que é normal né você se colocar numa posição sempre defensiva eu acho curioso essa palavra quando o Jorge quando o Yu fala que o Jorge precisa defender a tese a gente vai defender a tese mas quem é que está atacando ela quem é que está atacando ela né é curioso isso mas a questão é justamente essa no sentido de que ao momento a partir do momento que você profere determinadas críticas você tem que ser aberto para poder dissolver essas críticas dentro de um sentido recíproco e às vezes as pessoas têm uma dificuldade de fazer isso no sentido de não entender que determinadas críticas elas podem ser absorvidas e dissolvidas dentro do processo amplo de construção de uma consciência coletiva é esse o ponto então a discordância concordial é justamente o sentido de reafirmar essas críticas em sentido amplo na minha interpretação não que você vai achar toda a crítica maravilhosa e vai sorrir para elas e etc mas ver isso como um aspecto integrador e potencializador até quando aquilo pode nos ofender de uma determinada forma lógico que eu não estou dizendo que qualquer crítica precisa ser feita de qualquer forma tem maneiras também maneiras inadequadas inclusive de fazer isso é mais ou menos por aí pelo menos na minha percepção foi isso que eu quis dizer olha Alberto sorry eu demoro só por os dedos não vão tão depressa quanto a cabeça então se eu vi já sabes se eu vi qualquer lápis o meu vou correr é de boa eu estou aí tipo alienígena eu só quero fazer a descrição claro se me perguntarem tu não tens uma opinião é pá sei lá até tenho mas às vezes vejo que a opinião não é de fato o que devia estar porque a rigor eu não tenho assim fundamento para poder fazer tais assertões que palavreado não é? a gente para tentar dizer qualquer coisa é blá 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 então eu estou estou aí estou a tentar encontrar um jeito de poder-te resumir é um jeito que pudesse dar a cada um de vocês o tempo de falar Eduardo valeu então posso ter a palavra a ti câmbio oi cara oi Alberto eu acho que pode ter ouvido mal entendido eu não sei mas é tipo assim aquilo que eu falei que eu peguei o gancho da tua fala eu não estava nem discordando com o que tu fala na verdade eu estava até concordando porque o que eu quis dizer ali é o seguinte cara eu estava fazendo eu estava falando de uma forma mais distanciada mais ampla inclusive estava falando de mim citando exemplos de mim vou dizer porquê né quando eu faço a crítica da sociedade como um todo eu penso que a gente sabe que a gente se inclui nela e de certa forma está subjugado por ela e atuando conforme às vezes ela puxa a gente como se a gente fosse mesmo um fantoche um títere e aí essa questão me veio porque quando eu falei no grupo aquilo o exemplo que eu dei era sobre mim porque eu muitas vezes me vejo já disse até isso ao Henrique tentando dizer coisas que eu sei que vai agradar o outro e vão ser aceitas mas não é o que eu penso eu tenho que estar constantemente fazendo esse exercício ou seja eu fico como se fosse com medo do outro se milindrar e aí eu fico fazendo muito arrudeio e até tentando pescar o que é que o outro gosta de ouvir e isso eu acho que é um falseamento de mim era mais nesse sentido era um exemplo que eu peguei teu mas fazendo uma crítica da sociedade como um todo e usando eu como exemplo muito brevemente é exatamente isso é exatamente isso que eu estou querendo falar não foi uma discordância do que você falou eu complementei com um exemplo de algo que ocorreu comigo a partir do que você mencionou então justamente pegando esse ponto quando você fala de você como esse falseamento de si que o Will colocou ali para um sentido de agradar eu acho que não é isso que deve predominar dentro de um processo de diálogo quando por exemplo tem pessoas que discursam sobre um processo de crítica mas só são críticos quando são eles que fazem a crítica eu acho que a preocupação em agradar ela não deve ser priorizada mas deve se criar maneiras de criticar que possam dissolver essas unilateralidades tanto da projeção de quem se coloca no lugar de crítico e que não consegue receber críticas assim como no lugar de quem não consegue fazer críticas porque tem essa dificuldade de dissolver o conflito foi isso que eu quis dizer não era a discordância do que você falou foi uma exposição de como eu percebo isso entende? em momento nenhum eu quis discordar de você não só quis complementar eu acho que casa o que você falou com o que eu quis colocar aqui massa, massa, massa pronto olha, botei aí Alberto espero de novo ter feito justiça é legal estás a fazer essa reserva esse cuidado agora Alberto tu vais decidir e é de boa tranquilo por mim tu decides quando a gravação vai parar eu vou já dizer eu devido tirando os olhos eletrónicos da internet eu devido que alguém vai chegar até aqui tu eu a supor tu eu a supor tu eu a supor pronto valeu Alberto como era a tua voz que faltava pronto daí